Suflê de legumes, a melhor receita do mundo, porque é a receita da minha mãe. E além de tudo, é prática, é deliciosa, muito fácil de fazer. Vem comigo! Panela aquecida, coloco o azeite, em seguida a cebola, adiciono o alho picadinho pra dar uma refogada. Subiu aquele cheirinho de casa de mãe, é hora de colocar os legumes. Pode ser os legumes de sua preferência. Eu gosto de colocar a cenoura, brócolis cortadinho desse tamanho. Lembrando que todos eles estão crus, tá? Dá uma misturada. Se você quiser, pode adicionar aqui também ervilha, abobrinha, chuchu, milho também fica delicioso. Os legumes já estão al dente, eu gosto deles crocantinhos, inclusive se você quiser fazer com eles cru, nem passar aqui pela refoga, pode também, tá gente? É que eu gosto de dar esse sustinho, porque eu acho que vem aquele gostinho de alho refogado, sabe? Bom, vou colocar sal e pimenta do reino, duas colheres de farinha de trigo. Se você quiser, pode ser outra farinha, pode ser a farinha de arroz, a farinha de amêndoas, a farinha de aveia também fica incrível. Deixo aqui também um, dois minutinhos, que é o tempo da farinha dar uma cozida. Adiciono meia xícara de água. Já tá bem refogadinho, farinha cozida. Esse suflê da minha mãe só fica completo quando eu uso o palmito-pupunha da Castelo. Os cubinhos de palmito vão dar ainda mais sabor na nossa receita, sem perder a textura leve e aerada que um suflê deve ter. Ele pode ser usado para saladas, recheios de tortas ou até maioneses. Bastante cheiro verde e dou uma leve mexidinha, porque eu não quero que os palmitos se desmanchem. Gente, ele é tão macio que, olha, facilmente ele quebra, tá? Então eu quero que ele fique meio inteirinho. Enquanto vai amornando, a gente vai para o próximo passo. Vou utilizar cinco ovos. As claras estão separadas, então vou bater primeiro. E vamos bater bem. Aqui eu tenho as claras batidas, os legumes e as cinco gemas. Coloco uma pitadinha de sal. Eu também vou dar uma leve batidinha, mas dessa vez com o garfo. Com os legumes já morninho, quase para frio, eu coloco as gemas aqui. Dou uma leve misturada, sempre com muito cuidado. Por que tem que estar morno ou quase frio? Porque senão a gema aqui, ela vai cozinhar. E aí faz gruminhos, que não é legal, né? Coloco a clara aqui, aos poucos, mexendo delicadamente de baixo para cima. Tem que vir delicadamente, senão a gente perde a estrutura das claras. E é isso que deixa fofinho o suflê. Meu refratário está untado com manteiga, mas pode ser óleo, azeite, a gordura de sua preferência. Vou despejar aqui. Dou uma espalhadinha para ficar bem uniforme. Minha sugestão é colocar umas fatias aqui de palmito por cima. E finalizo com queijo parmesão raladinho aqui por cima. Agora é forno a 180 graus, por uns 30, 35 minutinhos. A gente vai ficando de olho. Olha que lindo que ficou o suflê de palmito com legumes, receita da minha mãe. Agora vamos provar? Olha só como fica leve esse suflê, gente. É perfeito para acompanhar um frango grelhado no final de semana. Só pelo cheiro, já sei que está delicioso. Parece uma nuvem. Ele sozinho já é uma super refeição. Maravilhosa. E ainda é saudável, hein? Vou comer que eu estou morrendo de vontade. Mamãe do céu, está perfeito. Está maravilhoso. Se você quer conhecer o palmito da Castelo, entre no link que eu deixei aqui na descrição e também para conhecer todos os outros produtos. Um beijo. Até a próxima. Façam aí. E aí E aí E aí